GIGANDO PELA RUA GIGANDO PELA RUA GIGANDO PELA RUA Oh, Chico Fininho Oh, Chico Fininho Oh, Chico Fininho Oh, Chico Fininho Essa sutiã tá ao dar E só tremendo enquanto o sol Não sei que eu ia trabalhar, cara Estou pedindo o santo, acho que tem que despregar Busher for breakfast Sempre a tomar a cena Farejas no dia tem cada esquina A vida só tem um problema O ácido com muitas trigonina Da cantareira baixa Da baixa a cantareira Conhece os frimbados todos de gênera Chico Fininho 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 Cheg veneno, cheg veneno, cheg veneno.